parte 1 o que quiser o que quiser o que é o que é o que é bora que é naquela casa ali deixa eu ver se tem uma galera um besta tem um besta só na varanda na varanda foi quase ataca o bônus na sky é uma belíssima arma nesse jogo sky muniçãozinha 762 ela já tá com bônus a sky é 762 mesmo nesse jogo acho que é 762 e e tem um tem um cara aqui mano que 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 Tchau, tchau. Tcheng, tcheng Tcheng, tcheng Tcheng, tcheng Tcheng, tcheng Tcheng, tcheng Tcheng, tcheng Muita munição já Nem precisava de tanta munição Tcheng 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 Não, mulher eu, que vocês são eu. Beleza, medezinha na mão. Tem mais inimigo por aqui, mano. Por isso que eu vou tomar um pouquinho de cuidado, mas... Meus itens de upgrade estão tudo nessa regiãozinha aqui. Eu vou aproveitar. Opa, minha cura. Eu ia esquecendo. Minha vida. Acho que eu tô com pastilha também. Ah, não. Tomei a pastilhinha azul. Porque eu liberei a bola de... Ah, parede de fogo, meu. Acho interessante, hein? Caralho, eu queria tanto uma escaragar, velho. Nossa, velho. Mas eu queria tanto. Uma escaragar. Escaragar, aham. Melhoria de barra energética adquiriu. Melhoria de barra energética. E aí, cara. Tudo bem, coração? Já bem-vindo à live aí de Super People. Espero que você goste do game, hein? Badges. Badge SD 2810. Muito obrigado pelo sub, viu? É nóis demais. Acho que já vai rolar o upgradezinho da armadura. Pra armadurazinha azul. Tá safe. Barrinha de ouro aí tem bom. Ouvi barulho. Ouvi baralho, mas acho que é impressão minha. Onde é a caixa? Aqui vai cair a caixa com a escaragar. Agora que eu pensei. Deixa eu ver qual zona que cai a caixa. Dona 2, 1,50. No momento tem que cair a caixinha aí pra nós. Cadê a caixa? 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 Ai! Onde é que eu tô falando? Rapaz! Eu tô mesmo susto, pô! Por isso que eu fiz o... Ui! Tomei um sustaço, velho. Não quero serem um bom rapaz. Não quero serem um bom rapaz. Cadê a caixa, velho? Cadê a caixa, velho? Eu sou um que a gente faz tão bem. Um bagulinho da audição é uma boa, hein? Podia liberar ele pra mim. Habilidade suprema adquirida. Mas beleza, liberou a suprema, tá bom também. Pensei que era uma doze, mas a RPG é muito esquisita, né? Ainda mais o jeito que ela segura, tá? É tudo esquisito, né? Esse RPG. Mas é boa, você viu? Explodir. Explodir, velho. Vacillation. Já peguei muito camper nesse pico aqui. Muito camper, muito camper. Esse cara campera demais aqui. Deixa eu ver, ele cagou. Subiu. Agora eu acho esse cara, mas esse cara tá bosta. Vou esperar a caixa. Mas não é possível. Quando é que cai a caixa, guys? Eu tô muito perdido. Não é possível que não era pra ter caído já essa bosta? Cara, ele cagou pesado, mano. Tá foda. Nossa. Tá até doendo a narina, velho. Terceiro gás. Um minuto, terceiro gás. Porra. Agora eu não sei descer daqui. Da hora, velho. Como é que sai desse lugar, mano? Aqui. Como é que tá vendo a safe? Parece que você cagou, né? Esse cheiro aqui que tá... 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 Pesteando meu nariz. Não é... Não é... Não é... Não é natural, não. Beleza. Deitei na hora certa, hein? Nossa, tá foda, mano. Caralho, o cachorro cagou muito fudido. Tá. Agora eu preciso pegar a Tetman tipo essa porra. Nossa, tá foda, velho. Tá foda, chat. O bichinho lançou a braba. Diego, mudei. Obrigado pelos 15 meses, Diegão. Diegão. Que isso, velho. 15 meizinho. Valeu. Nós demais. Nossa, tá foda, mano. Bichinho tá foda, filho. Caralho. Você é um ser humano que caga assim, filho? Já tem que ligar pro hospital, já. Puta que maria. Mano, parece que é um salto pra ação, caralho. Não vou usar a Scar curta. Caralho, mano. Nossa, moleque. O dia que é stream, que der pra transmitir cheiro por stream, mano. Nossa, vocês tão fodidos, velho. Eu vou muito ligar a função cheiro na Twitch. Na televisão antigamente, não. Porque um dia, será que vamos transmitir o cheiro pela televisão? É lógico que não, né, burro? Ô, bugalho, é nóis. Tamo junto. Prazer imenso. Um salve pra vocês. Espero que curta as lives, viu? Ao que tudo indica, na minha vida, as lives devem se estabilizar com esse horário aí. Tarde, tarde e noite, hein? Três, quatro horinhas da tarde. E até umas oito da noite. Nove. Quando estiver muito nervoso até as dez. Parece que vai ser isso aí. Bônus de sobrevivência. Eu lembro, caralho, a televisão falava muito de... Não, por que um dia, meu? Transmitir o cheiro pela televisão. Como, burro? Como? Será que não seria impossível, né? Seria ter um elemento, um refil químico na sua TV. Que soltasse os gases corretos e compusessem o cheiro na sua casa. Ou seja, nunca vai acontecer, né? Melhor horário pra sentir o cheiro nas lives é as lives que eu tomo banho, mano. Tipo, hoje eu não tomei banho pra fazer live. Então, é uma live que ia ser muito legal. Mas live que eu tivesse cheirosinho, caralho. Mas não, você entra na live, você entra na live e a pessoa tá com cheiro de banho, mano. Cara, não tem cheiro melhor do que cheiro de banho, mano. Né não? Aquele cheirinho de sabonete. Eu tô falando isso e o cocô do banho tá, mano, empesteando o ambiente. E tá piorando, assim. Porque eu ainda, além disso, eu tô pensando num cheiro bom. Puto, eu tô quase abandonando o jogo pra ir lá limpar, mano. Tá foda, velho. Tá foda. Nossa, velho. Nossa, velho, tá foda. Meu Deus. Socorro. Beidou e tá latindo agora. Cagou e tá latindo. Bom, as pessoas falavam como, do mesmo jeito, se a gente falasse sobre vídeo ao vivo há uns 40 anos atrás. Não, mas cheiro não tem como, mano. Porque cheiro não tem como, tá ligado? Não tem como você multiplicar um cheiro e mandar aí, não, mano. Tipo, teria que ser desse jeito, tá ligado? Tipo, você teria que montar um puta tanque químico com vários elementos e aí soltar eles numa determinada dosagem. Tô, bagulho, mano. Impossível. Tão pequenininho, tão bonitinho, né? É todo fofinho. Você fala, ah, é cachorro fofinho, mano. Tá embaçado o chat. Caralho. Não acaba a partida, velho. Quando a gente precisa que acabe, não acaba a partida. Ouviu barulho, vocês ouviram? Live culinária bombar com esse cheiro caralho, mano. Pode pá, deixar sempre uma livezinha culinária aberta pro cheirinho de comida subir. Ah, nem fudendo. Já sei, cachorro. Ah, nem fudendo. Bônus de sobrevivência. Bônus por abate. Tá muito camuflado ali, mano. Mano, fudeu por quê? Não tá cabendo os itens, mano. Fudeu. Não sei que cagada que eu fiz. 47 bandagem. Ah, e é isso, mano. Agora já era. Ah, eu sempre faço isso, esse bagulho das bandagens. Mano, eu nunca observo, velho. E a bandagem... Ogiva nuclear tática detectada. Ogiva nuclear tática detectada. Não, gente. Não foi. Mas eu nunca tahu. Caralho. Bônus de sobrevivência. Marcha rápida adquirida. Marcha rápida. Marcha rápida. Marcha rápida. Concentradíssimo. Gameplay do mudinho foda. Mano, é possível. Não tem ideia comprar essa briga. Ogiva nuclear tática detectada. Acho que é alguém, mas não matei ninguém. Que merda. Bônus de sobrevivência. Não vai chegar lá. Não vai. Não vai chegar lá. Não vai chegar lá. Olha lá. O que é isso? O cara me deletou E eu tinha que ter puxado o RPG, mas eu não tinha ângulo Ai, caralho, mano, eu derreti, velho Que merda, né, mano? Pô, tava indo bem, mano 4 killzinha foi bom demais, mano Mas caraca, esse maluco me derreteu, mano Ele me derreteu de SMG, mano Ah, eu vou até parar pra ver essa killcam Porque, mano Ah, ele tava com bônus de dano, caralho Ele tava com bônus de dano e essa arma dele Tava com bônus de dano também Porra, eu incomodei ele, mano Que isso? Que isso? Caralho Que isso, velho? Que que foi isso, mano? Nossa, velho Cê é louco Não é só sub, é a build do cara, né? Era uma sub muito bolada, mas além de tudo Ele tava com a skill altíssima, né, mano? Mas foi bom, porra Boa partida, boa partida Achei uma boa partida